Amanhã é domingo, dia 27 de outubro de 2024, e no município de Olinda, no segundo turno nestas eleições, você vai poder escolher entre os candidatos Vinícius Castelo, do PT, número 13, versus Mirella Almeida, do PSD, número 55, para governar os próximos quatro anos. Boa sorte aos candidatos! Legenda Adriana Zanotto